Aí galera da Pesada Integral TV aqui, Rude Boy. Então, hoje tenho um convidado especial. Eu quero que vocês fiquem no canal até o fim. E com certeza vocês vão ficar muito inspirados no que está vindo aí. É um cara que eu admiro, é um cara especial. Mas antes de tudo, estamos aqui na Binos. A melhor academia do Dubai. Sinistro. Algo fantástico. Então, vou vos mostrar um pouco do que tem aqui. Mas o foco de hoje é o treino desse convidado especial. Assista até o fim, vocês vão gostar. Mas olha, preste atenção, vem com o Rude Boy. Essa academia tem algo muito especial. Alguma vez na vida vocês viram uma academia com barbeiro? Ó. Tem barbeiria dentro da academia. Mais de sete restaurantes. Clínica. Massagista. Tem tudo aqui na Binos. Então, um dia que vocês verem para o Dubai, tenha essa oportunidade. Então, quero agradecer à Integral Médica por dar essa oportunidade aqui, para trazer mais conteúdos para o Brasil. Eu sei que vocês merecem. Vamos inspirar cada vez mais. Venham com o Rude Boy, que essa jornada só começou. Então, bora fazer acontecer e venham treinar com esse cara especial. Vem comigo. Vem comigo. Daqui o convidado especial. Para vocês verem o nosso treinado. Bionic. Não I like it? I think I know his family names in it. Aqui, galera da Pesada. Peguem bem atenção. Estamos com um cara que me inspira muito. É uma inspiração para mim. É um cara que eu já conheço há mais de sete anos. E I met you in Feebo, right? Yeah, yeah. First time. Maybe 2015. 15, 14, 15? Long time ago, yeah. Man, it's been a while. Então, já conheço o Bionic desde 2014, 2015. Um cara que me inspirou sempre, com um shape fantástico. Atleta Pro. Vai fazer o New York Pro. Então, estamos aqui muito empolgados para ver o Bionic voar. Bionic, introduce yourself. Yeah. Speak in English, né? Bom dia, tudo bem. So, my name is Bionic body, as Riddhi said. I'm bodybuilder, professional bodybuilder. I won my Pro card in 2016 in the wheelchair division. And since I moved for classic physique. So, yeah, so today we are here in Dubai. We just moved to Dubai with my family. I have two kids, three boys. Wow. And, yeah, so I'm so happy, you know, to see you again and to share this leg training together. So, we're going to smash it. Oh, yeah. Então, se preparem. Vamos fazer esse trabalho aqui com o Bionic. Fiquem ligados. E atenção, sigam o Bionic. Vai na página dele. Eu vou deixar o Instagram aqui. O Braguinha vai deixar aqui tudo para vocês. Sigam a página, que é fantástico. O suporte, um cara que merece. Let's go. Big Leg Day. Let's get it. You're from Brazil. Aí, qualquer coisa, eu avalio shape. Eu digo onde é que precisa trabalhar. Aí, vamos para cima. E eu te mando a mensagem. Manda mensagem para mim, Luís. Tá. Luís. Luís? Então, tá bom. Prazer. Are you here? Prazer, viu? Prazer, ah. Qualquer ajuda, por favor, irmão. Tamo aqui, ah. E olha só em shape, ah. Traina, traina, traina. Mano. Bom, a gente vai começar agora o treino. Eu já fiz o aquecimento. E agora sim, vamos começar a treinar. Vai ser um treino bom, ah. Não há pressão. Não há pressão. Quando você está pronto. Eu quero que cada set seja 100%. Não há pressão para o set. Eu quero que você tenha preparado. Quando você está feito, você está pronto. Porque nós vamos ser mais rápidos em ambos movimentos. Sim. Salve, a espécie, a espécie de um lado. Há, não há. Agora, vamos lá, a espécie de um lado. Sim. É isso aí. É exatamente o que eu preciso. A espécie de um lado. Slow it all the way up. Squeeze. Slow it all the way down. Let's go champ. All the way. All the way. All the way. All the way. Yep, one more. Easy. 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 Come on. Let's go. Come on. Take one more. Take one more. Take one more. One more. Let's go. Let's go. Every single fiber is going to work. Come on. Come on. Come on, Bayo. Come on. Come on. Come on. Squeeze. Squeeze. Slow on the way down. Slow on the way down. Slow. 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 Now push against me. Come on. Stay there. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, done. This is going to be sick. I'm telling you. I didn't know. He knew. He knew it was coming. He knew. I told you. Be careful with the old man, you know. I'm getting too old for that. Oh, yeah. Different? Yeah, all my... All the fibers work, yeah. Because what happens is... Someone put light, you know, like a fire in my quad. In your quad. What happens is, everyone swings. You're going to get a pump. Yeah. But you're not going to work. Every fibers I want you to work on. Yeah, yeah, yeah. So a rider come really slow. Make sure the density comes with it. You know what I mean? Because that's what we say. It's like... When you train swinging the weights, your muscle becomes soft. It might be big. True. But it's not going to be dense. That density and that quality muscle, you know. That's what creates illusion on stage. We got the whole bodybuilder got before, yeah. And you got it, you know what I mean? Yeah, 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 yeah. So I see everyone, like, swing. I'm like... Yeah. Man, why people don't like to suffer anymore? Yeah, yeah. This is supposed to be, like... Yeah. Working every single set. Looks like people save up for the last sets in the workout. I'm like, no, man. No, no. You gotta do, like, it's your last... Leg, 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 especially leg. Yeah. You know? Leg need to be painful. Need to be painful. A good leg session, it's a leg, you know, two, three days after you can't walk. You know? You can't sit. You know? So this is how it works. Look at the mentality of Bionic, huh? What he said is that... The leg must be painful. You really have to give up 100%. Don't be poor. Go to your maximum. Go to your limit. I want to win. I want to win. Let's go. Winners win. Come on. Come on. Five more. Easy. Let's take it. Leave no stones unturned. Let's go. One. Let's go. Slow. Two. No pain, no gain. No pain, no gain. Good. Two more. Easy money. Come on. Come on, champ. Slow, 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 slow. Push, 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 push. There you go. Last one. Slow, 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 slow. Slow on the way up. Good. He's gonna hate me. Yeah, I know. He's gonna hate me. Sorry. Good. 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 I want him to stick to the same... Machines. Machines. Same routine. Because you have to progress using the same stuff. If you keep switching around, the time you come back there, you have to adapt again. And you can't load the machine the way you need to load, the way you can't control the weight. So you gotta train on a way where it's not a cake recipe. You gotta work what works for him. Yeah. That's what you need to do. People try to copy everyone else, but no. There is no sense. No sense. It makes no sense. True. True. I'm pretty excited. Sweet machine? Yeah, sweet machine is cool. Let's go. One more. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Let's work. Now we're gonna work. Come on. Let's go. Faster the way up. Yeah. Let's go. Slow. Come down. In up. Slow. Come. Three more. Let's go. Slow. Come. Slow. Up. Two more. Come on. Come on, champ. Come on. Two champs. Two. You can. For your chance. For your chance. Come on. Let's go. Easy. Let's go. Slow the way down. Fasten the way up. Slow the way down. Last one. Last one. For your chance, big bro. Come on. Let's go. Slow the way down. Yeah. There you go. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Yeah. Yes, you can. Man down. Man down. It's so hard. It's harder. Yeah. People don't wanna go through this. This is what we're looking for, you know? We should, we should look for. That's why, that's why we should train. You gotta train, like it's the last day of your life. True. No train just for, ah, yeah. Wheel, wheel, wheel. Yeah, exactly. If people wanna look for aesthetic, just to look good and go home, okay. But you're a pro bodybuilder. We need to do, to go deeply. We need to work this way. Yeah. Yeah, as we can. No limits. Yeah, true. Come on, bionic. Let's go, champ. Easy. Yeah. You got 20. Yeah. You got 20. Two. Three more. Yep. Two more. Come on, champ. New old pro. New old pro. One more. One more. Oh shit. Como vocês周íram o bionic. Eu sempre fui muito fã, é a primeira vez que eu estou a puxar o treino dele. Meu está me inspirando demais realmente, só comprova que não podemos arrumar desculpa nessa vida. Temos que realmente correr atrás, seja qual for a circunstância, eu não desisto, luto sempre. Porque esse cara aqui está a me impressionar demais mano. é uma mentalidade de campeão. Então, ele está aí nos limites dele, fazendo o melhor dele. tem sido único. Espero que realmente um cara comece, vos inspire também e comece a seguir a página dele. E é isso que eu vim aqui fazer, trazer realmente mais informação, mais inspiração para vocês e fazer intercâmbio entre Brasil e o mundo. Vamos para cima, mais um exercício aqui, Langes, para fazer um estilo búlgaro ali, como ele tem que se adaptar e vocês vão gostar. Vamos para cima. Vamos lá. Come on, come on, come on, come on, come on, more chop, come on, let's go, good, come on, let's go, easy, come on, come on, come on, bring, 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 good, come on, come on, come on, let's go, there you go, come quick one way up, yeah, there you go, quick one way up, good, let's go, come on, come on, come on, three more, come on, one, come on, Dois mais. Vamos, vamos, vamos. Um mais. Vamos, chá. Você está falando? Você está falando? Só para vocês verem aí que a inspiração vai até o limite, dando o máximo 100%. Todas as séries 100%. Cada repetição, realmente, sem roubar a execução, fazer. Então, está aí para vocês realmente se motivarem cada vez mais. Então, a Integral me enviou nessa missão. Vou trazer mais conteúdos. Vocês gostaram? Por favor, deixem aqui nos comentários. Deixem comentários de apoio no Bionic. Realmente, ele está empolgado. Ele quer que o Brasil o conheça. Então, por favor, a Integral fez isso aqui para realmente trazer algo exclusivo para vocês. Deixem nos comentários de quanto vocês gostaram do foco, da dedicação do Bionic. Vou deixar ele para a última mensagem, para deixar aqui uma mensagem de carinho para vocês, brasileiros que merecem. Bionic, isso é você. Então, como vocês podem ver, galera, o dia de leg não é um dia engraçado, mas, no final, nós amamos isso, sabe? Especialmente quando você tem um objetivo, por exemplo, um objetivo de um objetivo, você precisa se empolgar de um dia e dia e dia e dia, até o dia. Então, não desculpas, galera. Faça os braços, porque o corpo precisa ser equilibrado. Porque eu sei que alguns caras, eles gostam disso, mas, confesso, vocês vão me levar depois. Então, faça os braços e fique forte. Foi uma boa sessão. Muito obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Você sabe isso. Há muito tempo aqui.